Para quem mora em São Paulo, você pensar, por exemplo, na situação de uma caracolândia, acho que não existe resposta. É que não é uma resposta simples, né? É uma política de saúde pública, com segurança pública, com uma questão de especulação imobiliária, com uma questão de crime organizado, com uma questão de corrupção policial, com uma questão de para que olhar para a caracolândia se a caracolândia está na luz e quem é rico está no Higienópolis. Mas que é ali do lado, né? Ali é perto, então pode acontecer, mas não pode subir tanto, né? Então é um ninho tão apinhado que, por exemplo, eu que morei a vida inteira em São Paulo, visito o centro, sou apaixonado pelo centro de São Paulo, passeava lá com meu pai, passeio até hoje por lá, eu sempre meço o centro de São Paulo por menos pior ou mais pior. Então nunca teve bom, mas já teve menos pior. Não, a situação... Cara, não sei se você chegou a ir para lá na época que a caracolândia estava no terminal Princesa Isabel. Sim. Na praça. Cara, aquilo ali parecia um campo de concentração, bicho. A situação é uma calamidade, é um negócio assim, é bizarro. Acho que só quem viu a caracolândia de perto vai ter a dimensão do que que é. Não, eu fui uma vez num evento de uma organização chamada Craco Resiste, que é uma galera que é próxima dessa política da redução de dano, de fazer esse debate. E a gente, em um dado momento, a gente entrou na caracolândia ali. E, cara, é assim, é muito triste, tá ligado? Eu acho que é muito triste e chega a ser angustiante de você ver que aquilo ali são pessoas, tá ligado? São pessoas que chegaram ali naquele ponto, naquela condição e não conseguem sair. Só que o lance é que a caracolândia, ela é o retrato desse embrutecimento. Mas muita gente usa a craque e não tá na caracolândia. Muita gente, muita gente que trabalha no mercado financeiro na Faria Lima, fuma pedra, mas não tá lá. A questão é que a caracolândia, ela é um símbolo de representação social e ela é um símbolo da segregação que a cidade e a sociedade de São Paulo vivem. Ela é um símbolo vivo disso, tá ligado? E ela é um símbolo disso que você falou, da especulação imobiliária, de você jogar a caracolândia pra um lugar, o valor dos imóveis abaixar, você criar uma situação de insegurança e assim. Você imagina, qual que é o tratamento que a polícia faz pra poder lidar com a caracolândia? É jogar bomba nos caras, é bater nos caras. Qual que vai ser a resposta dessas pessoas? Vai ser uma resposta violenta. É óbvio que vai ser uma resposta violenta. Você imagina, se a gente, quando já é tirado na internet, alguém comenta um perfil com um desenho de anime na cara, comenta, a gente já fica puto? Imagina uma pessoa que é humilhada desse jeito. Todos os dias. Humilhada não só pela organização, mas humilhada pela vida. De perceber que se ela não roubar, ela não vai conseguir comer, ela não vai conseguir viver. A única coisa que ela tem pra sustentar é o uso daquele entropescente, tá ligado? Então, tipo, eu vi outro dia um episódio do Flow, que o Kim Kataguiri defende a internação compulsória das pessoas, né? Pra que elas sejam internadas à força pra sair daquilo. Isso é uma política de manicômio, isso é uma política de hospital psiquiátrico, tá ligado? E se a gente olha pra qual que é o histórico desse tratamento, ele é absolutamente... Tipo, é você pegar uma pessoa, você jogar na prisão, você jogar nesse lugar, nesse depósito, e falar, ah, passou. Acabou o problema. Aqui, ó, a cidade não tá mais linda? Claro que ela tá mais linda. Ela tá mais segregada. Claro que ela tá funcional. Agora todos os pobres estão mortos, né? Agora todos os pobres estão isolados, estão presos, estão fazendo outra coisa. Então, tipo, durante uma época, eu frequentei ali o trabalho do Padre Júlio, a gente nunca chegou aí na Cracolândia. A gente foi ali mais na região de distribuição de comida, assim, tipo, no meio do abril, na pandemia, assim, a gente tava bem no comecinho. É uma situação, assim, é inacreditável. É gente que mora na rua porque não tem como pagar aluguel. E é isso que me pega, Edson. Tipo, o que me pega muito é perceber que essas pessoas, né, esses trabalhadores, qualquer um desses, não consegue ter acesso à dignidade, ao mínimo, porque não tem dinheiro. isso me pega muito. Me pega muito. Porque, tipo, muitas vezes as pessoas não têm como comprar um livro. Esse livro não é caro. Tá ligado? Esse livro não é caro. As pessoas não têm dinheiro pra comprar isso. Não têm dinheiro pra se informar, não têm dinheiro pra se divertir, não têm dinheiro pra viver. E elas não têm. Elas não podem fazer isso porque elas não podem acessar isso, porque elas não têm como pagar por isso. Eu acho que essa é uma das partes mais cruéis. Essa falta aqui, acho que é... Eu tive há pouco em Chicago e Chicago é uma cidade que, por mais que não tenha uma violência urbana tão grande quanto talvez um Los Angeles ou talvez São Francisco esteja passando por agora, você vê já alguns lugares ali, pessoal, fumando pedra. Aqueles lá, eles não fumam nem pedra, né? Eles fumam uns bagulho um pouquinho mais... mais pesado, né? É uma outra coisa. Aqueles sintéticos bizarro que o americano usa, né? Mas você vê, assim, eu vi em Montreal, eu vi um lugar que era uma micro-cracolândia deles. É uma parada que está... São Francisco, a gente tem visto histórias muito loucas, né? É bizarro como você vê que isso é um fenômeno. Eu sei que Belo Horizonte tem uma micro-cracolândia também, eu passei por lá pra ficar perto da rodoviária, se eu não me engano. Esse fenômeno das cracolândias é uma parada que é... parece intrínseca a esses grandes metrópoles, né? É, e é um processo de empobrecimento, né? E é pesado também porque a gente falou muito, né? Do usuário, falou muito de quem está lá e tal. E uma coisa que eu acho que é... Eu gosto aqui, quero me solidarizar porque eu acho que é uma parada que talvez mais sofra é quem está preso nesses lugares, né? É o tiozinho que comprou um imóvel há 30, 40 atrás, ou herdou o imóvel da mãe, ou ele mora lá e não tem como ele pegar um aluguel numa outra cidade, num outro bairro. E ele acaba preso nesse lugar. O único sustento dele é aquele ponto que ele tem pra poder trabalhar, que acaba sendo tomado pela caracolândia, ou acaba sendo assaltado pelas pessoas. e você acaba... Essa pessoa também, às vezes, é mais vítima ainda, né? Porque ele está... Ela é tão fodida quanto. Eu não sei se é mais vítima, mas eu acho que ela está num lugar tão fodido... Ela está fodida. Porque, tipo, ela também vai sofrer com esse processo, né? Eu acho que a situação ali de quem está realmente na rua, naquela situação ali, é um limiar de vida e morte constante. Acho que ainda que o tiozinho vá sofrer e tal, porque vai ter esse problema de circulação, mas ele ainda tem alguma coisa, né? Ainda existe uma... Alguma segurança. Mas é aquilo, né? Todo mundo perde. Você está ligado? Acho que nem todo mundo perde. Acho que uma galera ganha com isso. Mas o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, a pessoa que está ali, os trabalhadores dali, todo mundo... Todo mundo se fode de algum jeito. Está se fodendo de algum jeito naquela situação. E se você acabou de assistir, foi um corte do nosso podcast com o Gustavo Gaio Fato para assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar aqui também um outro corte que você com certeza vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu!